A palavra de poder no dia de hoje, ela está ali em Salmo capítulo 9, é o Salmo 9, lá no versículo 9 também, e diz assim, o Senhor é também autorrefúgio para o oprimido, refúgio nas horas de tribulação, muitas pessoas quando estão oprimidas, quando estão tristes, quando estão angustiadas, elas procuram o refúgio na bebida, na amizade, nos passeios, mas nada disso resolve, se você está oprimido, se você está angustiado por algum motivo, saiba que Deus é o seu refúgio, se você pedir a ajuda dele, se você pedir socorro para ele, ele vai socorrer você, talvez você esteja muito bem, graças a Deus, mas lembre-se, quando você estiver angustiado, faça uma oração, peça para Deus socorro e ele virá ajudar você, você pode agora deixar o seu pedido de oração, principalmente você que se encontra angustiada, que se encontra angustiado, deixe o seu pedido de oração aqui nos comentários, se você ainda não está inscrito no nosso canal, aproveita, se inscreva agora, clicando ali no botão inscrever-se, também acione o sininho para você ser sempre avisado e deixe ali, clique ali, gostei, para compartilhar essa oração com mais pessoas e pode compartilhar também, pode compartilhar essa mensagem, essa palavra com mais pessoas, que Deus abençoe você.